em Manaus. Direto de Brasília. É hora de entrevista. Brasília agora eu converso com o prefeito da cidade de Garanhuns, Civaldo Albino, que cumpre uma agenda em Brasília nesta semana. Prefeito, bom dia querido, é um prazer tê-lo de volta aqui ao nosso programa. Bom dia, Alberto, prazer, é tudo, tudo meu, tá aqui no seu programa aqui, tem grande audiência, né? Em todo o estado de Pernambuco e você, como sempre participando dos grandes eventos na capital brasileira, né? Em Brasília, acompanhando toda a movimentação política e teve a oportunidade de estar na nossa agenda com o ministro do turismo, Gilson Machado, com o nosso deputado federal, Felipe Carreiras, que viemos trazer projetos importantes no segmento do turismo, mas que vai sim proporcionar o desenvolvimento econômico da nossa cidade e consequentemente ajudando a nossa região. Além dessa questão do turismo, foi o que você veio mais buscar aqui em Brasília? Olha, nós tivemos também a participação com alguns deputados e outros ministérios também pra captar recursos, né? Pro investimento da pra nossa querida Garinhos. Garinhos é uma cidade que precisa realmente reencontrar o caminho do desenvolvimento e nós acreditamos que que o turismo pode sim fortalecer muito isso. Então trouxemos aqui pra o Ministério do Turismo projetos pra praça Mestre Dominguinhos, projeto pra o Cristo do Magano, que esses dois na primeira etapa da Praça Tiradentes já foi assegurado pelo no Ministério do Turismo através de de ações e emendas do nosso amigo deputado federal Felipe Carreiras, assim como boa parte pra o Cristo do Magano e e viemos apresentar no Ministério do Turismo um projeto para um centro de convenções para que a gente possa realmente fazer Garinhos respirar de volta negócios, né? Do turismo e levar esse desenvolvimento. Com alguns deputados fomos em busca também de recursos, de emendas parlamentares para que a gente possa aí fazer infraestrutura, né? Investir também em outras ações de pavimentação, de iluminação, investir na saúde, investir na educação, investir nas ações sociais. Então a agenda em Brasília Brasília foi uma agenda curta, né? Porque foi a agenda de um dia e meio, mas foi uma agenda bastante positiva e eu saio de Brasília, saí de Brasília muito, muito feliz, muito animado e na certeza que vamos voltar logo, logo quando tiver agora a liberação para discutir as emendas parlamentares para que a gente possa aí tentar buscar com apoio de outros deputados e senadores mais investimentos para a nossa cidade. Conseguiu já quanto aqui de Brasília lá para o seu município? Garantir quanto de investimento aqui de dinheiro federal? Olha, nós estamos conseguindo a garantia inicialmente de dez milhões com a perspectiva de superar os vinte milhões, né? Com as emendas do deputado Felipe Carreiras, com as emendas do deputado federal também Fernando Rodolfo e também do deputado Gonzaga Patriota, mas a gente tem conversas com com outros deputados também que que tem compromissos com com Garanhuns que podem ajudar e esse recurso que a gente trouxe projetos através do Ministério do Turismo que estamos muito confiando que em breve a gente vai poder também anunciar esse investimento, então que é hoje é a garantia de dez milhões, podemos superar os vinte milhões e com certeza vai poder proporcionar muitas ações importantes para para o nosso município. Como foi que você pegou a prefeitura lá em Garanhuns? E as informações que chega lá, o ex-prefeito mentiu muito, disse que a cidade estava toda organizada, não tinha mais o que fazer, né? Chegar na no grande público em Pernambuco aqui na capital, é que era um grande gestor, as informações chegam lá que é bem diferente, qual é a realidade? Você já tem um diagnóstico de como pegou a cidade de Garanhuns? Com muitas dificuldades, né? Então Garanhuns até no calque se encontrava, né? Pra quem não conhece, não sabe, é o Serasa dos municípios, nós estávamos até a semana passada impossibilitados de de receber qualquer recurso federal e conseguimos limpar no calque, né? Isso nos possibilitou agora poder estar aqui em Brasília, garantindo eh recursos pra pra nossa cidade. Nós vamos fazer, Albert, no próximo dia dez agora de de fevereiro, eh a apresentação da da realidade do município e como e como nós encontramos, né? E o que nós já conseguimos fazer ao longo desses desses pouco mais de trinta dias, fazer essa apresentação pra que a população possa ter o conhecimento através da da imprensa. Eu queria aproveitar a oportunidade, você que acompanha muito a a política nacional, mas que dá uma atenção especial a a Pernambuco, quem sabe você possa estar lá presente no dia dez de fevereiro pra acompanhar de perto e nos ajudar a informar a população pernambucana, né? De como nós encontramos o município, garanto que nós encontramos com muitas dificuldades, é muito fácil você dizer que deixou dez, mas você tá deixando, devendo trinta, então é uma conta que não consegue fechar. Então nós estamos assumimos com muitas dificuldades, mas a nossa equipe está bastante empenhada e vai nos ajudar a tirar garanhos desse momento difícil e eu tenho certeza que com os ajustes que estamos fazendo, nós vamos poder também economizar recursos próprios, conseguir investimentos através dos ministérios e também das emendas parlamentares que logo logo a gente vai poder transformar garanhos com muitas ações de obras que vão trazer sim desenvolvimento e investimento pra pra nossa cidade. Então a gente tá confiante, muito confiante, apesar de toda dificuldade e volta a dizer, no dia dez de fevereiro a gente traz essas informações com mais clareza através da imprensa pra que possa chegar a população de garanhos, mas também como você falou que era noticiado em todo o estado, que possa também chegar ao conhecimento dos pernambucanos. Pra finalizar poucos instantes antes da reunião com o ministro, tava conversando com você, com Lázaro Medeiros e você falando de cortes, não é? De economias e eu fiquei impressionado com o montante de dinheiro que você conseguiu economizar nesses primeiros dias de gestão. Eu lhe conhecia como legislador, não lhe conhecia como executivo e tô tendo agora a oportunidade. Qual é a mágica? O que é que cê tá fazendo pra economizar tanto dinheiro? O que é que tá acontecendo lá em garanhos? Uns ajustes que eram necessários, né? Eu sempre coloco pra nossa equipe que a gente precisa fazer mais com menos, fazer muito com pouco. E a nossa equipe nós fizemos da mesma maneira, é importante dizer que onde tínhamos dez servidores que cinco, seis pudessem dar conta do recado. Então nós economizamos na folha, nós economizamos nas prestações de serviço, nós enxugamos de todos os segmentos de transporte, de locação de veículos, de combustível, de cortamos alguns serviços que entendemos que não eram essenciais de prestadores de serviço, mas nem por isso deixamos de investir na saúde, na educação, nos programas sociais e na máquina pública, né? Pra que ela possa aí tá funcionando na infraestrutura, em obras e no planejamento pra que a gente possa ter muitas ações. Mas eu acho que com a equipe compreendendo a nossa, o nosso compromisso, compreendendo a nossa filosofia de trabalho, nós podemos fazer realmente esses ajustes, cortar o que era desnecessário, porque a gestão pública e na privada também, mas fomos falar aqui da pública, você precisa fazer investimentos e não gastos. E é isso que a gente tá fazendo, investimentos e economizando pra que a gente também possa fazer muitas ações e obras com recurso próprio. Então logo logo a população de garante também vai ter conhecimento do que nós já conseguimos economizar nesses 40 dias e o que nós vamos apresentar e o planejamento nosso para os primeiros 12 meses da nossa gestão. Silvaldo, muito obrigado pela entrevista, fico muito feliz por saber que você tá fazendo uma gestão exitosa, austérica, você é uma pessoa jovem que tem um futuro muito grande na política do estado de Pernambuco e com certeza vai fazer história como prefeito da cidade de Garanhuns, que é uma das cidades mais importantes do interior do estado de Pernambuco. Um abraço, boa sorte e dia 10 tenho certeza que estarei lá em Garanhuns acompanhando de perto e logo as informações desse município que é uma referência no turismo do Nordeste brasileiro e também gente que vai de outras partes do país conhecer, não é à toa que o ministro se colocou à disposição para ajudar a sua gestão e vai até lá, conhece o município, tem amigos lá no município e com certeza isso vai aí trazer bons frutos, é isso que nós torcemos. Eu saí muito animado com tanto com o deputado Felipe Carreiras, meu amigo Lázaro que é parceiro também nosso que trabalha na Embratu e o ministro Gilson Machado que mostrou um conhecimento grande das potencialidades de Garanhuns e que Garanhuns precisa realmente para voltar a desenvolver, eu acredito que ele vai nos ajudar muito, vai ser parceiro como ele colocou e que acredito que isso a gente vai poder ter muitas ações aí em Garanhuns. Então quero contar com a sua presença, dizer da gratidão por mais essa oportunidade de falar, de levar o conhecimento aos garanhenses, aos pernambucanos, a informação daquilo que a gente vem fazendo, daquilo que a gente pretende fazer. Então a você, parabéns aí pela cobertura em Brasília, em Pernambuco e vamos nos encontrar no dia dez de fevereiro lá em Garanhuns. Grande abraço, muito obrigado, que Deus te abençoe. Conversamos com o prefeito de Garanhuns, Civaldo Albino, ele filiado ao PSB, reportagem Albert Xavier.